Tchau, comandante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, o comandante autorizou. Firmamos a cabine rapidamente. E agora a gente vai lá. Esse é o meu papai. Esse é a minha mamãe. Esse é a minha maminha. Esse é o Isaac. Esse aqui sou eu. Oi, gente. Tudo bom? Estamos aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E se tudo der certo, iremos fazer um tour pelo avião pra vocês. O Edgar vai pedir pro comandante, né, Edgar? Então, tudo pra um vídeo bem legal. E eu espero que vocês gostem. E eu também espero conhecer, porque eu não conheço. Então, mesmo que eu não entre, eu só entre o Edgar. Pra mim vai ser uma novidade. Então, continue assistindo, que eu acho que tem tudo pra esse vídeo ser muito legal. Vai ser esse. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Estamos indo para casa, e para o seu caio. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, galera. A gente está no embarque com a vaga na aeronave, então estamos indo de volta para Floripa. A saudade das meninas, que é demais. Demais. Não vejo a hora de chegar atrás e agarrar nelas. Agarrar elas demais. Galera, é assim, para quem nunca andou de avião, então o avião tem essas poltronas. O avião tem essas poltronas aqui, deixa eu mostrar. Elas são ligeiramente confortáveis. Elas têm aqui, essa aeronave, ela tem fone. Então, ali você procura aqui, a estação. Tem umas outras que vêm com uma telinha aqui na nossa frente, onde você pode ver televisão. Então, essa não tem. Essa só tem a bandejinha aqui. Aqui, coloca o copo. Daqui a pouco, eles vão passar aqui um lanche, bebidas e tal. Aí você utiliza essa bandejinha. Então, em cima tem os bagageiros. É como se fossem ônibus. Essa aeronave, ela é grande. Aqui em cima, nós temos ar-condicionado, temos alvo, aqui ambiente para leitura. Senhoras e senhores, portantes, seja bem-vindo da TAM, uma companhia membro da UAM, orde a seu bolo. 3185, Contestinal Florianópolis e Conexões. Por favor, observe o número da poltrona no cartão de parque. Informamos que a utilização dos assentos espaço mais é restrita. Junto às saídas de emergência, não é permitida a presença de crianças ou acomodação de bagagens. Pertenças de mal trazidos a bordo são responsabilidade dos clientes. E para a decolagem, solicitamos que os acomodem no compartimento acima ou abaixo da bordo do mar, acendê-los e leitura chamada de tripulantes. Obrigado. A aeronave toda acarpetada. Aqui é a janelinha. Aquela marcha, levanta e abaixo, levanta. A gente está logo atrás da asa do avião, e a nossa poltrona é 23. E assim que essa aeronave decolar, eu vou dormir. Eu estou com muito som, gente. Muito som mesmo. E aí, eu vou voltar com uma informação mais rápida. Eu me pedi para você manter seus assentos de balança rapidamente, enquanto assentos para sua própria segurança. Obrigado por sua atenção, eu tenho um bom avião. São portas em automático. Uma boa viagem. E pedimos a sua atenção para as instruções de segurança aterrida. Para começar, acomode sua bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da coltrona sua frente. Por favor, respeite o aviso de não formar. Nossos trolefes estão equipados em vectores de tomada. Acho que dá zoom. Retorne um posto da poltrona para a posição vertical e fique atento ao aviso de atar cintas. É importante mantê-los visíveis e afervelados durante todo o voo. Para abrir o cinto, basta puxar a parte superior. Verifique se a sua mesinha de refeições está fechada e travada. Lembrando que não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos portáteis com tecnologia wireless, tais como Wi-Fi e Bluetooth. Durante a decolagem e o pouso, desligue seus aparelhos eletrônicos. O uso de celulares é permitido apenas com aeronave no solo e com as portas abertas. E durante o voo de cruzeiro, somente na função modo avião. Por favor, não obstrua as passagens e as saídas de emergência com bagagens. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente no compartimento superior. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-as sobre a nariz e a boca, ajuste o elástico em ponta da cabeça e respire normalmente. Se houver uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. No caso de pouso na água, lembramos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas de emergência. Localize a saída mais próxima de seu assento. Informações adicionais são encontradas nos cartões de segurança localizados bem aí, à sua frente. Confira. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma ótima viagem. Agradecemos a sua participação. Chegamos em Floripa. Chegamos em Floripa. E agora a gente vai ver se finaliza o tour aqui pelo avião. Vou ver se o comandante me autoriza a filmar lá dentro da cabine, rapidamente. E depois a gente vai pegar o carro e vai para Tubarão. Mais uma hora, uma hora e meia, uma hora e quarenta até Tubarão. E a gente está morrendo de saudade das fininhas. O avião balançou bastante agora na aterrissagem. Aqui em Florianópolis tem esse problema do vento. O aeroporto é muito aberto, então... Foi meio punk aqui. Até exagerar agora. Mas deu tudo certo. Então, vamos ver se o comandante me autoriza filmar lá dentro da cabine. Já voltou. Tire. Vamos, Didi. Lá atrás é o final do avião. Pode passar. Vocês vão descer por ali? Eu vou lá, vou lá pela frente. Ah, lá. Vamos pela frente. Pronto. Estou falando, Didi. Gente, estou muito feliz que a gente chegou bem. Graças a Deus o dia foi muito legal. E agora para eu fechar com chave de ouro, só falta o comandante autorizar o Edgar para filmar lá dentro. Ó, as poltronas são bem legais. É bem bonito aqui dentro. São um Airbus da TAM. Então, foi bem bacana. As telinhas subiram todas agora. Não é, Didi? Fala aí. Tchau, tchau. Tchau. Foi. Obrigada. É só para o canal do Youtube. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau.